Oi, sou o Luke, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é pra falar sobre o SARESP. Mas o que é SARESP? Onde ele vive? Onde ele habita? Onde ele está? O SARESP é uma prova, e essa sigla SARESP significa Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Sistema de Avaliação do Estado de São Paulo. Se você não sabia disso, agora pelo menos esse vídeo em poucos segundos já te acrescentou em alguma coisa, agora você sabe o que significa SARESP. E ela é aplicada justamente pra avaliar o ensino básico do aluno. Pra avaliar o ensino básico. Pra avaliar o ensino básico. E ela é aplicada anualmente pra ver se o aluno tá evoluindo, pra ver o que ele tá conseguindo desenvolver a cada ano. Eu, por exemplo, no ano passado, eu não sabia ler. Tá passando? Eu não sabia ler. Vou falar. Então ela traz indicativos pra ver onde vai o investimento. E por isso que ela é muito importante pra escola, pro aluno. Porque sem essa prova, o Estado não vai ficar sabendo no que eles precisam investir na nossa educação. Então a gente tem que fazer essa prova. E não pode fazer ela de qualquer jeito. Não pode chutar tudo. Você tem que fazer ela com confiança. Tem que fazer ela com responsabilidade. E tem que ter fé. Mas não é só porque você tem que ter fé que você vai chutar tudo. Sei de Cristo e bem de Deus. E bem de bênção. E bem de bênção. A prova tem duas horas de duração. Então dá tempo de fazer bem tranquilo. Dá tempo de ver cada coisa e responder direitinho. Porque a nossa escola, Padre Simão, tem a maior média do alto Tietê. A maior média do alto Tietê. E esse ano a gente quer fazer essa média aumentar. E se Deus quisesse todo mundo se esforçar na prova, eu acredito que a gente vai conseguir bater essa média. Porque a gente não tem aluno burro. E esse ano a gente vai conseguir bateria.